Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo tá começando comigo. Hoje é domingo, tá? Tô gravando aqui no domingo, onde eu vou falar pra vocês, mostrar pra vocês a espaldeira, onde tá essa madeira aqui. O marido fez ontem à tarde, que eu não pude vir porque eu estava trabalhando, aí ele fez essa espaldeira aqui sozinha, daqui pra baixo, tá? Pra gente, na verdade, ele já até plantou já os maracujá aqui, fez, já plantou os maracujá. Esse arame aqui debaixo aqui, a gente vai plantar, enquanto o maracujá não cresce, a gente vai plantar esse pepininho aqui de conserva, tá? Pra subir junto aqui também, na espaldeira com o maracujá. Quando o maracujá estiver bom, aí já vai ficar na parte de cima, aqui desse arame aqui, onde tá aqui a minha mão, aqui, ó. Dá pra vocês enxergar aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, gente, pra nos ajudar, tá? Compartilha os vídeos, deixa nos comentários aí, tá? O que a gente pode melhorar também, tá bom? Olá pessoal, ó, eu também estou chegando no vídeo, deixa eu falar pra vocês, ó. Primeiro, antes da gente começar com o pepino, né, que a Norma já explicou pra vocês como que a gente vai fazer, eu estava preparando essa terra aqui, enquanto ela estava gravando, muita raiz aqui, e aqui abre o... Nós vamos plantar o rabanete aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui na respaldeira aqui, ó, pra segurar um pouquinho. Nós vamos semear essa semente do rabanete toda aqui, pra uma espécie de viveiro, né, espécie de berçário. Esse rabanete, nós vamos fazer as mudas dele aqui, e depois nós vamos arrancar daqui e plantar em uma dessas linhas que a gente já tem de fora a fora, nós vamos plantar em uma ou mais, que é muita semente, nós vamos plantar de fora a fora isso aqui, tá? Pra poder a gente já ter nossa primeira colheta a partir do momento que a gente começou fazer no nosso sistema de agrofloresta. Vou dar uma misturada assim, que daí ela vai ficar bem guardada ali, né, vou colocar perto da água, a gente vai molhar todo dia. E isso, daqui a dez dias, nós vamos tirar as mudas, né, vai ser um outro vídeo. Vocês vão acompanhar o replantio disso aqui na carreira, né, na linha, são trinta e seis metros de linha. Nós vamos replantar isso aqui de fora a fora, daqui até no final. A ideia, pessoal, agora é o quê? É plantar bem adensado, né? A gente já deixou essa mangueira aqui, ó, é a mangueira de gotejo. Não vai ser pra gotejar, mas a gente vai prendê-la no solo, pro pepino subir. Provavelmente o pepino não vai subir aqui pra cima, vai subir até aqui, né, e a gente vai ter essa colheta aqui embaixo. Então, eu vou na frente fazendo os lugares pra plantar. Isso aqui já é uma terra que foi afofada, amaciada antes. Eu vou fazendo os locais, a norma vai plantando, né, e depois que ali, por exemplo, tem o maracujá, cada três metros tem o maracujá. O maracujá não vai crescer junto com o pepino agora no início, ele vai demorar um pouco pra começar a crescer. Enquanto isso, o pepino vai adiantando, né, a gente sobe ele aqui e depois a gente troca a cultura pela do maracujá, que já vai estar maiorzinho e já vai estar chovendo mais. Então, a ideia agora é o quê? Colocar a semente no chão. O maracujá não vai crescer junto com o pepino agora no início, ele vai crescer. Música 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 Bom, agora gente, eu vou mostrar pra vocês algumas mudas, tá, que a gente está fazendo já, em balainhos, em potes, a gente vai deixando preparado algumas mudas, que é pra quê? Que é pra hora que começar a chover definitivamente a gente já trazer pras nossas linhas. E olha só, pessoal, eu tenho aqui algumas mudas, ó, que eu estou cuidando pra levar pra lá. Nem todas nasceram, né? É, então nós estamos num período, agora acabou, graças a Deus, mas a gente estava num período de muito baixa umidade. Então, algumas plantas, algumas sementes acabaram morrendo no chão, sem nascer. Mas essa, ó, é a pimenta comari, é a comari verdadeira, aquela nativa, foi colhida lá no chão mesmo, tá? Foi colhida lá no mato, lá no natural dela. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três, ó, quatro, aquela está pequenininha ainda, cinco, porque ela tem três sementes, seis, sete, sete. Essas aqui a gente vai plantar dentro daquelas linhas onde a gente não plantou sementa, é, pimenta ainda. Então, eu vou fazer agora lá, em cada pé de mandioca daquele no tronquinho, eu vou plantar uma pimenta dessa aí, porque a gente vai trabalhar com produção de produtos derivados da pimenta. Também vender a pimenta. Esse mamão, ó, esse aqui é o pé de jaca, tá? E ali tem o mamão do lado, essa jaca nasceu junto com o mamão. Vai pro chão desse jeito, tá? Vou plantar desse jeito. E aqui, ó, eu tenho a muda de banana, tá vendo? Essa é a muda de banana que nasceu aqui, né? Inclusive, ó, dá pra ver ela aí, tá no balainho, um balainho pequeno, gente, ó. Olha o tamanho desse balainho, pequeno. Mas nasceu a muda de bananeira. Eu tô com bastante água lá no fundo dessa vasilha, ó. É... O que que acontece? Essa bananeira aí, é... Eu plantei dividida. Eu fiz um vídeo no canal aqui, mostrando como que eu faço essa divisória. Então, eu plantei ela dividida. Esse mamão aqui, esse ali que já nasceu. Esse aqui também tá pequenininho. Aqui eu tenho mais alguns maiores, tá? Esse aí é o mamão formosa. É o mamão de uma qualidade boa pra comércio. Boa pra vender. Vou ali do outro lado mostrar um pouco pra vocês. Esses aqui, gente, ó. Esse mamão... Vou pegar o mamão caipira, ó. Esse, esse... Esse pé aqui que tá quebrado, meu mamão caipira. Esse aqui já não é. Esse é o mamão formosa. Vou tirar ele do lado lá. É... Então, olha só. Esse aqui também grande já é caipira. Esse também é caipira. Junto com ele tem alfavaca de vaqueiro. Esse mamão caipira. Aqui tem só alfavaca de vaqueiro. A gente vai plantar naquelas linhas anteriores. Eu tô dando um tempo aqui porque o sol tá muito quente. Vou virar pro lado de cá, ó. Aqui, ali embaixo, ó. Naquele balaio lá. E eu tenho algumas mudas de banana nascendo por lá, tá? Aqui, isso aqui, gente, é... Ó, pra vocês verem como o calor foi tão grande. Isso aqui, ó. Parece que tinha fogo perto dessas plantas. E tanto que foi a baixa umidade do calor. As pimentas estão com a flor desse jeito. Esse mamão aqui é o mamão formosa também, tá? Isso também é o mamão formosa. Que a gente vai colocar no chão daqui a pouquinho junto com as pimentas. E aqui, ó, dentro da bananeira. Um lugar bem úmido. Eu tenho algumas coisas que eu plantei. Esse aqui, gente, ó. É o coco babassu, tá? Leva 25 anos pra ele produzir naturalmente a primeira vez. Isso quer dizer que eu não sei nem se eu vou ter dente. Quando esse mamão aí. Quando esse coco aí estiver dando coco. Aqui, ó. Nascendo muitas sementes. Aqui mais uma nascendo. Essa aqui é uma pimenta. É um híbrido, né? Que a gente fez aqui com a polinização das abelhas. Elas polinizaram. Entre a malagueta e a cumari. Saiu uma pimenta de um sabor muito bom. Uma ardência boa. Não é tão ardida, mas tem uma ardência muito boa. E esse aqui. Aqueles miudinhos. Aquele lá. E esse maiorzinho é o carjamanga anão. Aquele pequeno. A gente colocou algumas sementes aí. Deixou aqui dentro da bananeira, ó. Cuidando pra bananeira fazer sombra pra ela. Tá ali no ponto ali. A gente vai levar pra plantar lá pra baixo também. Então, olha só. Você acabou de ver aí as mudas. Em breve você vai ver a gente plantando, né? Colocando no chão. Aqui já tem uma carreira de mudas. Nós já temos plantado, gente. Assim, já na base da rega. Deu três chuvisqueiros. Não deu nenhuma chuva. Nenhuma molhou o solo. Você viu eu cortando ali que ainda tá bem muita poeira. Não teve nenhuma chuva. Chuva mesmo. E nessa pegada aí desses três chuvisqueiros, a gente já tem muita coisa plantada no solo. A gente já tem girassol, né? Feijão guandu, mamão, mamona, melão, pepino, abóbora, caxi, banana. Então, só aqui já são oito espécies diferentes aí. Fora as que eu já esqueci, né? Tem a crotalária que a gente plantou. A jurubeba, que já tem bastante nascida. Tem o fumo, né? Já são onze espécies. Tem a fava que a gente plantou lá em cima. Tem laranja que a gente plantou de semente. E uma coisa que a gente vai fazer, não é o correto fazer, mas a gente vai fazer aqui, é o plantio do café por semente. Então, nós vamos plantar direto no solo. Nós temos as mudinhas, né? Então, nós temos lá em torno de mil mudas lá no viveiro, já germinando lá para a gente plantar. Mas nós vamos fazer essa experiência nessas linhas aqui, de plantar ela direto no solo. Demora até 120 dias para germinar. Mas nós vamos fazer a experiência de plantar no solo, né? Para depois a gente ter esse pedaço de agrofloresta aqui. A gente mediu, dá 410, 420 metros daqui até no galinheiro, o pedaço que a gente está utilizando para fazer esse nosso pedaço de agrofloresta. Vão ser cinco linhas, tá? Então, é uma linha de banana com mamão. Aí, no centro ali, nós temos uma linha também de banana com mamão. Lá, nós temos mais duas linhas. Então, de banana com mamão, são quatro linhas. Nós vamos ter a espaldeira com o maracujá, agora inicialmente o pepino. Cinco linhas. E a linha do café. Na verdade, são seis linhas, então, que a gente vai ter aqui. Algumas a gente vai mostrar para vocês mais para frente. A gente vai colocar o abacaxi em algumas linhas, tá? Vai ter a presença do abacaxi nas próximas linhas. Vai ter o mamão, abóbora, né? Que eu esqueci de falar aqui. Então, são 12 espécies. Vai ter abóbora, vai ter mandioca, né? Vai ter tudo isso. Tem a mandioca que a gente não contou também, né? Então, são 13 espécies já plantadas aqui. A agrofloresta, ela é baseada nisso, né? Não só na questão de adensar, né? De ter densidade, ter muita planta por pequeno espaço, mas ter uma variedade maior, que é para que elas juntos formem esse microambiente e consigam sobreviver melhor. Beleza? Próximo vídeo, né? Você não pode esquecer. O que é que não pode esquecer? Compartilhar nossos vídeos, deixar um comentário aí, deixar o like aí para nos ajudar aí, gente. E vamos ter também, jurubé, é... Bte, é... Como é que é o nome daquela? Rabanete. Rabanão? Aquela que eu falei roxa. Então, volta. Vamos ter também berinjela. Vamos ter também, gente, berinjela aqui também, giló também, a gente vai estar plantando nessas linhas aqui também, tá? Ah, e aqui, ó, nessas linhas de cerca, a gente já plantou maracujá. Ele já está no chão aí, só esperando ele germinar também. Fechou? Ó, não vai embora sem compartilhar, sem deixar um joinha. E se você se inscreveu hoje, ativa o sininho das notificações para receber a notificação do próximo vídeo. Tá vendo que nós estamos suados? Nós vamos continuar trabalhando, é finalzinho de domingo, e nós estamos trabalhando aqui para trazer esse conteúdo legal para você. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.